E aí galera beleza aqui me fala o Julen trazer mais um vídeo aqui pro canal e bom galera dessa vez aqui eu vim trazer aqui pra vocês uma textura velho muito fera aí pro nosso Minecraft Pocket E aí gente beleza e bom galera essa textura aqui que eu vim trazer pra vocês é uma textura galera fight for aí né 64.64 beleza então galera uma textura aí velho que eu curto pra caramba tá que é essa textura aqui fight for né você já deve conhecer aí velho é uma textura muito top mesmo tá então vai tá mudando aqui praticamente todos os itens ok então velho eu curto pra caramba essa textura aí eu tenho certeza galera que vocês também curtem aí tá então se você gostou dessa textura velho baixa aí tá e coloca aí no seu mundo velho porque é uma textura velho muito legal Ok e bom galera vou deixar vocês com a review aí pra quem não conhece é essa textura ainda tá então se você já conhece e quer baixar velho o download vai tá inscrição aí ok mas tem galera já vai deixando seu like aí e também se inscreve no canal se você não for escrito e no final do vídeo galera eu vou ensinar pra vocês aí a como tá baixando aí como eu sempre ensino ok e pra você tá fazendo a instalação galera é muito fácil só quando você baixar o arquivo aí você extrai ele beleza aí depois você é só você tá movendo a pasta aí é da textura fight for né lá pra resolução pex do minecraft ok então já fiz alguns vídeos ensinando e também no youtube tem bastante vídeo ensinando então se vocês não souberam aí é só você tá pesquisando beleza mas é isso galera fica aí agora com a review da textura E aí E aí Tchau. 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 E bom galera, pra você tá baixando aí é muito fácil, primeiramente você vai ter que clicar no link que tá na descrição aí, pra você tá fazendo o download, beleza? E você vai vir pra esse site aqui galera, nesse site aqui você desce aqui um pouquinho, você clica nele, desce aqui um pouquinho e vai aqui e clica aqui para prosseguir nesse botão azul aqui, ok? Aí você vai pra outro site aqui ó, bem rapidinho tá? E vai aparecer aqui 9 segundos, aí você espera aqui esses 9 segundos ó, se aparecer alguma coisa você vai em negar, beleza? Já tá no 3 ali ó, 2, 1, e ok galera, aí você espera aqui obter link, aí você vem aqui ó, e clica na segunda opção de obter link, ok ó? Nessa de baixo ali onde ficou mais verdinho tá? E pronto, você já vai aqui pro site do download, beleza? Mas então é isso galera, valeu, falouze, fui! Tchau, tchau!